Música Eita espinheira danada Não come a travessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas As dores que sente não pode dizer Sonha com belas promessas De gente importante que tenha o perdão Quando entrar o fulano Sem o ciclano será mais melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu contediano Mas eu não me engano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Esquece de vez a palavra cristã Ai, eu queria só ver Se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria o Deus dos acuda O monte de fruta querendo perdão Oh, tanta gente grata Oh, tanta gente grata Implorando a ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é milta A coisa não muda Não tem solução Nem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda E arrebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo ainda está de pé